Fala galera, tudo beleza com vocês? Beleza? Saiu a nova atualização de World Brawl da nova Season 4, beleza? Infelizmente eu não tenho gemas suficientes para comprar o passo, beleza? Mas deixa muito like e se inscreve no canal, beleza? Pra tá ajudando a chegar aos 2 mil inscritos. Então, bora lá ver o que mudou, beleza? Praticamente mudou, agora vai ter o total de partidas que você ganhou Lá aqui no seu perfil, beleza? E agora, os personagens terão ranks. Esses ranks aqui, vamos editar aqui, ó. Ganhe partidas com qualquer personagem para conseguir troféus Desde o personagem avançar no sistema de ligas. Consiga mais 40 do seu perfil para subir de nível. Então, tá aí galera, é isso, mano. Então, bora lá ver o passe, beleza? E agora voltou, agora mais a gente, ó. Tem isso daqui, galera. E aqui você pode ganhar o cofinho do passe, beleza? Eu vou poder comprar o passe, beleza? Juntando Vênus sem anúncios, beleza? Sem anúncios aí a gente vai tá ganhando o novo passe, beleza? Então, vou tá comprando o passe, beleza? Depois daqui, daqui a alguns dias, beleza? Porque sem anúncios não é fácil, né? Então, pra você ganhar o passe, somente você ver sem anúncios E depois resgatar, beleza? Então, bora lá. Vê como é que tá o passe, beleza? Pra ver quais as recompensas que a gente vai ganhar. Primeira recompensa é o Dark Rod, beleza? Dark Rod. Segunda recompensa, beleza? Assim, sem as caixas, moedas, essas coisas. É matador de dragões. Pra quem não sabe, chegou a nova arma, Que é a arma do William lá de Ivo Nan 2. Que é a arma de ovos, beleza? Então, vai chegar essa nova skin pra arma, beleza? Vamos ver a próxima, que é a espada, beleza? Essa espada aqui pra aparecer no trailer. Muito top essa espada aqui, galera. Mas, quem quiser jogar, jogue o Lord of Brody, beleza? Como eu disse, essa season vai ser um pouco pesada. Só que só nas skins dos personagens. Ó, o livro das trevas. Temos aqui o livro da Ivo Nan, beleza? Não sei se é da Ivo Nan ou do Rod, beleza? Mas tem um olho no meio, beleza? Preciso de uma chave aqui. Mas é uma mochila, beleza? Muito top, mano. Essa season tá dando muitas coisas legais, mano. Bora lá. Só que o ruim que a gente vai comprar o passe É pra gente desbloquear. Não tudo, né, gente? Beleza, vai ter esse emoji. Time dos sonhos. Será que o Rod e o Rod vão se unir, mano, uma vez? Como dizem que o emoji é o time dos sonhos, né? Não sabe se vai se unir. Olha essa skin. Redenção. Essa daqui, mano. Eu vou testar essa arma aqui, mano. Muito top. Temos aqui a rainha da... Rainha da... Não posso falar, né, galera? Rainha, não vou falar, né? Então, tá aí. Essa foi a recompensa, beleza? Tem essas cartas aqui, essas coisas. Na season 4, beleza? Então, pra você ganhar, esse passo é só... Mente você vem sem anúncio, beleza? Então, muito obrigado por assistir desse vídeo até aqui. Até a próxima, galera. Fui! E aí... E aí...